Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Viático, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade e se você tem interesse por estes temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. Hoje eu trago um vídeo sobre dois temas muito perguntados aqui nos vídeos por causa dos meus vídeos sobre almas gêmeas e chamas gêmeas. E estes temas são o despertar espiritual e a questão da evolução espiritual. E se você ainda não conhece os vídeos da série sobre almas gêmeas ou sobre chamas gêmeas, eu deixei os links das playlists aqui na descrição do vídeo, ok? Evolução espiritual é todo o resultado do trabalho que alguém faz para se tornar uma pessoa melhor. É todo o resultado do trabalho que alguém faz para se tornar uma pessoa melhor, num ser humano melhor, num melhor membro da comunidade ou da sociedade. Sempre que você se tornar uma pessoa melhor, isto é evolução espiritual. Existe esta crença de que uma pessoa para evoluir espiritualmente precisa aprender tudo sobre temas relacionados à espiritualidade, sobre a quinta dimensão, sobre meditação, sobre astrologia, sobre o ocultismo, o esotérico e, na verdade, estas são apenas ferramentas que irão ajudar a pessoa a evoluir espiritualmente se, e este é um grande se, a pessoa aplicar estes aprendizados à sua própria vida para se tornar um ser humano melhor. É muito comum encontrar pessoas que falam como se soubessem tudo sobre a espiritualidade e, de fato, realmente muitas destas pessoas têm um grande conhecimento sobre muitos destes assuntos que eu citei há pouco, mas, por outro lado, têm uma vida sem sentido e sem propósito. Não conseguiram aplicar às suas vidas tudo o que aprenderam sobre espiritualidade. Então, muitas destas pessoas têm uma péssima relação com os pais, estão endividadas, não têm amigos, não conseguiram desenvolver uma relação amorosa feliz e equilibrada entre muitos outros assuntos ou muitos outros exemplos que eu poderia dar aqui. Também existem aquelas pessoas que se dizem espiritualizadas, mas vivem enganando outras pessoas, falando mal dos outros, maltratando os outros, enfim, tudo o que vai na direção contrária do que significa evolução espiritual. Imagine uma pessoa que é insuportável, uma pessoa arrogante, uma pessoa que cria intrigas entre amigos e familiares e que nem mesmo os melhores amigos conseguem permanecer muito tempo em contato com esta pessoa. É claro que este é um exemplo exagerado, apesar de existirem pessoas assim, mas o que eu quero que vocês imaginem é o seguinte, é óbvio que esta pessoa se sente sozinha o tempo todo, não é? Afinal, ninguém quer estar com esta pessoa. Mas imagine que esta pessoa, num dado momento, por não aguentar mais estar sozinha, decide mudar, decide ser uma pessoa melhor. Ela assume a responsabilidade pelo fato de ninguém querer aturá-la, ao invés de achar que ela é que está certa e todo mundo está errado, e ela consegue se tornar numa pessoa melhor, numa pessoa mais compreensiva, mais amiga, numa pessoa mais cuidadosa com os outros, isto é, evolução espiritual. Ou então, imagine uma pessoa que passa boa parte da vida endividada, com problemas financeiros, porque essa pessoa simplesmente não tem uma boa relação com o dinheiro, gasta mais do que ganha, pede dinheiro emprestado e não devolve, cria problemas e afastamento dos amigos e familiares por causa do dinheiro. Agora, imagine que esta pessoa resolve sair desta situação porque não aguenta mais esta vida. Então, ela decide estudar e aprender a lidar com o dinheiro, aprender a economizar dinheiro, aprender a fazer uma melhor gestão das suas finanças. Enfim, esta pessoa se torna numa pessoa mais consciente na forma de lidar com o dinheiro. O dinheiro se torna numa pessoa melhor. Isto é evolução espiritual. E eu também gosto de dar este exemplo porque também existe esta crença de que o dinheiro não tem a ver com a evolução espiritual. E, na verdade, tem muito a ver, principalmente se for usado da forma correta. Por isso, evolução espiritual é todo o resultado do trabalho que uma pessoa faz para se tornar numa pessoa melhor. Ok? Agora, eu vou falar sobre despertar espiritual. Bom, boa parte das pessoas acha que a vida é apenas nascer, crescer, se desenvolver fisicamente e intelectualmente. Depois, a pessoa, sei lá, vai arranjar um emprego, uma profissão, vai se casar, ter filhos, etc. E depois, a pessoa morre. É isso. Para muitas pessoas, a vida nada mais é do que só isso. Apenas isso. O despertar espiritual acontece quando a pessoa começa a questionar tudo isso. começa a sentir que existe algo mais, que a vida é muito mais do que isso, que existe um propósito maior para ela estar viva, mesmo que ela ainda não saiba qual é este propósito. Ok? A pessoa começa a pensar que tem um papel maior na sua existência, nesta breve passagem pelo planeta Terra. E este momento é o que se chama despertar espiritual. É aí que começa tudo. É aí que começa tudo em termos de desenvolvimento, de evolução espiritual. Eu também falo sobre o despertar espiritual num dos vídeos da série sobre chamas gêmeas, onde eu descrevo os oito estágios da reunião entre chamas gêmeas. Porque no meio desse processo de despertar espiritual, a pessoa também começa a desejar alguém que ainda não existe na sua vida. Ela tem esta estranha sensação de que alguém que é perfeito para ela está em algum lugar lá fora, mesmo que a pessoa não saiba exatamente onde ou quando esta pessoa especial irá aparecer na vida dela. isto é despertar espiritual. Há pouco eu dei um exemplo de uma pessoa que estava sempre sozinha porque era insuportável, não é? E dei o exemplo de outra pessoa que estava sempre com problemas financeiros. Aquele momento em que estas pessoas pararam para pensar e decidiram que iriam mudar, iriam se tornar uma pessoa melhor, isto é despertar espiritual. Outro bom exemplo é aquela pessoa que decide interromper um ciclo de más relações amorosas, péssimos relacionamentos amorosos porque esta pessoa já está cansada de se envolver com pessoas que lá no fundo ela já sabe que não vão dar certo, que a coisa não vai dar certo, que ela vai ser abandonada, que ela vai ser enganada, que ela vai ser traída e esta pessoa escolhe que só irá começar uma nova relação quando a pessoa certa aparecer e ela decide que quando essa pessoa certa aparecer ela vai saber. Aliás, eu falo sobre isto neste vídeo onde eu conto como uma aluna minha conquistou a alma gêmea dela. O link está aqui abaixo na descrição. o seu espírito escolheu o seu corpo como veículo o seu espírito escolheu o seu corpo como veículo para que os dois juntos experimentassem a evolução espiritual. Mas esta evolução só começa realmente a partir do despertar espiritual. espiritual. E você? Já começou o seu trabalho de evolução espiritual? Ou já teve uma experiência de despertar espiritual? Deixe aqui o seu comentário. E se você gostou deste vídeo partilhe com seus amigos se inscreva no canal clique no gostei e não se esqueça de seguir o nosso Instagram. Vai fazer muito bem para a sua evolução espiritual. Um abraço e até a próxima! Tchau!